E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Elton Tutoriais E nesse vídeo eu trago uma dica rápida para você que usa o WhatsApp E a dica é o seguinte, como você desabilitar a opção de notificação de mensagens do mensageiro Bom, como assim? Quando você lê uma mensagem, a pessoa que você enviou Aliás, a pessoa que enviou para você a mensagem, ela recebe a notificação Que são aqueles simbolozinhos azuis Então, é possível a gente tirar isso Então, como a gente faz? A gente vai clicar aqui nas configurações Clicando nesse três pontinhos do lado direito superior Depois em configurações Em seguida, nós vamos acessar a opção conta E depois privacidade Aqui abaixo, temos aqui a opção de confirmação de leitura Ele vai estar marcado por padrão para vocês Basta vocês clicarem e desmarcar Pronto, a partir de agora, quando você ler a mensagem de alguém, a pessoa não será notificada Não vai aparecer o símbolo azul Porém, tem um pequeno detalhe Se você receber uma mensagem em um grupo É possível a pessoa visualizar que você leu aquela mensagem Isso não é possível tirar, pelo menos por enquanto ainda no WhatsApp Ok? E como que a gente faz para a gente visualizar quem leu uma mensagem em um grupo? É bastante simples Vou mostrar para vocês agora Eu estou aqui nesse grupo, que é o grupo do Help Heroes No qual eu e os meus outros parceiros do YouTube A gente tem, a gente troca ideia E temos aqui uma mensagem que eu mandei hoje Para o Jefferson, parabenizando Pela placa de 100k que ele recebeu hoje Então, como que a gente vai saber quem visualizou? Eu vou clicar na mensagem Segurar E aqui na parte de cima vai aparecer algumas opções Dentre elas temos um i com um círculo ao redor Basta eu acessar E ele me mostra aqui Quem que leu essa mensagem aqui Aparece aqui a foto, o telefone Da pessoa e o horário que a pessoa leu Tranquilo, gente? Bom pessoal, espero que você tenha gostado Desse tutorial de hoje Se você gostou, deixe seu like, favorito Inscreva-se em nosso canal E ajude também divulgando esse vídeo nas redes sociais Um grande abraço para vocês E até o próximo tutorial Tchau